Já do mesmo jeito, ó, tá vendo? O mesmo tijolo. Porém, olha o que que ocorre. Aqui, ó, com impermeabilizante, ó. Olha o que que ocorre. Tá vendo? Ó, ó que legal. Ele repere a água, tá um... Esse lado aqui não tá, ó. Ó, e esse lado aqui, ó. Muita água, ó. Ó. Ui, ui, ui. Vem, cara. Olha aí. Arrasou, arrasou. A telha tá seca, cara. Nossa, deu um WDC. Deu um WDC aqui porque eu tinha passado o pincel aqui e mostrando pra vocês. Olha aqui, cara. Mais gotinha. A telha é seca, seca, seca. Normal. Pede, mas não. Requinte de detalhe. Agora eu vou fazer o mesmo teste do lado de cá pra vocês verem, ó. Fala, galera. Denis do canal WDC Pinturas e Efeito pra mais um vídeo daquele jeitão, ó. Foguetão. Rio de Janeiro com muita chuva, né, galera? E a gente sabe que chuva traz um transtorno danado. Umidade, goteira, vazamento, umidade ascendente, capilaridade, no telhado, na laje. Enfim, hoje eu vou estar fazendo algo pra ajudar vocês sobre esse tema, né? Vou estar trazendo aqui alguns testes pra você em vários tipos de superfícies diferentes. Esse vídeo é muito espetacular, galera. Compartilhe ele com o máximo de pessoas que você puder. Já dá teu joinha e se inscreva no canal. Temos aqui um exemplo clássico. Telha de fibra e cimento. Tijolo de barro. E isso aqui, ó, eu ranquei da parede. É concreto, reboco, tá? É um reboco. Então a gente vai mostrar pra vocês que o produto que eu vou estar apresentando ele é eficaz pra vários tipos de superfície. Inclusive pra tua laje, se ela não tiver fissura. For uma laje sem fissura nenhuma e você quiser só impermeabilizar, esse produto também vai agir. Se for fissurada, é outro tipo de produto. Que produto é esse que você tá falando? Vou mostrar aqui pra vocês agora. Esse produto aqui, ó, vem 200ml, rende 5 litros de água, você dilui ele em 5 litros de água, e rende 70m² por demão, tá bom? Eu, como vou fazer um teste, vou botar em pouca quantidade aqui só pra vocês poderem estar vendo. Vou botar uma tampinha só aqui, ó, só pra gente poder fazer esse teste pra vocês. Só isso aí, Denis? Só isso. E você vai ver a eficaz desse produto. Ó, diluir ele em água, mistura bem, ó, e ele vai virar essa água leitosa aí. Já já eu vou falar o nome do produto pra vocês, tá bom? Essa teira aqui, galera, é uma teira que... Ó, olha o que ocorre com a teira. A tua teira ocorre isso, tá? Se ela não tiver uma inclinação correta, ela suga toda essa água. O reboco é a mesma coisa. Olha aqui, ó, reboco. Mesma coisa. Se a gente botar um reboco na água, ocorre isso, ó, reboco, ó. Na hora ele absorve muita água. Então, eu vou estar com um teste, é, é, peça sim e peça não. Tijolo, mesma coisa. Se eu botar esse tijolo aqui na água, o que que ocorre, ó? Na hora ele absorve água, tá vendo? Agora vamos fazer ao contrário. Vamos aplicar o nosso produto na metade dessa teira aqui, ó. Aplicar nosso produto aqui na metade da teira, bem rapidão, no pincel. Pode ser uma pistola de pulverização, tá, galera? Pode ser... rolinho. Você aplica da maneira que você quiser. Vou aplicar em toda essa teira, vou aplicar na parte do reboco e vou aplicar no tijolo, ó. Simples assim. Você vai dar duas de mãos nesse produto, espera secar aí, dependendo da tua região, meia hora, quarenta minutos. e cerca de quatro, cinco horas ele já tá fazendo a função de impermeabilizante, tá? Cura total desse produto, setenta e duas horas, pra ele tá cem por cento selado. Mas, se caso você fizer e depois de quatro horas chover, já não tem problema nenhum, tá? Ele já vai tá impermeável, ó. Ó, apliquei na teira, igual vocês viram aqui, ó. Uma de mão, vou esperar secar, não preciso aplicar a segunda, tá? Olha aqui o que que ocorre, ó. E agora vamos aplicar nesse reboco aqui, ó, tá? Vamos fazer de conta que é aquela tua parede que entra muita umidade, ó. Vamos aplicar aqui, Denis, isso não vai dar certo. Marca bem a pedra, ó. Marca bem. Essa aqui vai absorver bastante, tá? Por quê? Porque é um reboco, né? Ele absorve bastante. Então essa aqui a gente capricha nela, ó. E eu vou trazer já já pra vocês, vou dar duas de mãos em cada peça, tá? Então vou dar duas de mãos no reboco, duas de mãos na teira, duas de mãos no tijolo, tá bom? Naquele tijolo ali, ó. Tem um que tá sem e o outro vai tá com. Esse de trás aqui eu vou impermeabilizar ele igual eu tô fazendo aqui. Não preciso mostrar porque é tudo um processo só. Então vou fazer isso aqui em todas as peças e daqui a pouco eu volto pro teste pra vocês. Vou dar duas de mãos, vou esperar quatro horas e vou vir testar pra ver se isso aqui é verdade ou não. Vamos lá. Quatro horas depois se passou, o tempo não tá muito firme, tá? Eu teria que esperar secar até um pouco mais, tá, galera? O legal desse produto é que ele não muda a característica do objeto que você vai aplicar, né? Do tijolo. De repente você tem um tijolinho à vista na tua churrasqueira que é deixado do mesmo jeito, ó. Tá vendo? O mesmo tijolo. Porém, ó, o que que ocorre? Aqui, ó, com impermeabilizante, ó. Ó o que que ocorre. Tá vendo? Ó, ó que legal. Ele repele a água. É hidrorrepelente. Olha aqui, ó. Você nem se entra aqui. Ó. Afundei ele, ó. O máximo que eu pude, né, ó. Eu tiro o tijolo, tá seco. Agora eu vou virar a face dele que não tá, ó. Arravou. Tá vendo aqui? Ó. Olha isso. Ó. E aqui, ó. Agora eu vou botar o outro lado aqui, ó. Pra vocês verem. Essa face aqui tá impermeabilizada. Ó. Não molha. E aqui, ó. Molha. Néjo laterais também não molha porque está impermeabilizado. Proposital. Vamos naquele mesmo testezinho. Aqui fica bem legal pra gente ver, ó. Olha isso, cara. Ó. Olha como é que dá borbulhas. Tá vendo? E se deixar isso aqui, ó. o que que ocorre? Ó ele sugando a água. Tá vendo? Subindo o nível, Cátia. Tá dando pra ver? Sim. Água. Como se fosse um pavio puxando a água, ó. Olha isso. Isso aqui é teu reboco. O que ocorre? Vê a umidade, ó. De chuva, ó. E ele começa a puxar e sobe 60, 70 centímetros, ó. Bem encharcado os dois lados. Essa aqui eu não deixei secar 100%, tá? Porque o tempo tá ruim. Mas vamos fazer um teste nela pra gente poder tá vendo? Olha isso, cara. Dá pra ver. Requinte detalhe. Dá pra ver a linha d'água, ó. 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 Esse reboco, quando secar totalmente, não muda a característica, tá, galera? Ele não... Ele vai ficar na cor do reboco normal. É porque aqui ainda não tá seco 100%, tá? Teria que secar mais. Olha isso, cara. Surreal. Vou botar aqui na água aqui, ó. Afundar ali dentro da água. Mergulhar ele, ó. Deixar ele lá dentro pra vocês verem. Nem bolha sobe, ó. Se você perceber, não tem bolhas, ó. Seco, cara. É incrível, né? Agora vamos afundar esse aqui pra você ver, ó. Vagarinho, 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 vagarinho. Ui. Ó o tanto de bolha que tá subindo, ó. Ó, tá vendo? Olha as bolinhas, ó. Ó. É porque tá absorvendo água. Olha isso. Ó. Já foi. Isso aqui agora vai levar uma eternidade pra poder secar. E esse aqui, ó. Eu posso enfiar quantas vezes eu quiser. De repente hoje você não tá podendo passar uma tinta impermeabilizante. Não tá podendo... É você que tá no tijolo, né? Não tá podendo rebocar a sua casa. Então isso é uma maneira, né? Porque é um produto que se for comparado com tudo que você vai ter que fazer sai bem mais barato. Serviço limpo e rápido. Eu já me esqueci da telha, né? A telha atormenta todo mundo. Essa parte aqui, ó. É uma parte que, ó. Não tá, ó. Ó, tá vendo? Ocorre isso com a tua telha, ó. Ela absorve a água. E a parte que eu passei, ó. Ó o que que ocorre. Caramba, olha isso. Parece... Não, é... Parece mágica, ó. Tá vendo? É tecnologia. Eu vou até suspender ela um pouquinho pra vocês verem, ó. Aqui as gotas que se formam, ó. Sendo repelida. Então, isso aqui vai evitar mofo, vai evitar bolô, vai evitar várias coisas na sua casa. Denis, mas e aí? Que produto é esse? Já vou te mostrar. Esse lado da telha não tá com impermeabilizante. Ó o que que ocorre, ó. Mancha na hora, tá vendo? Deu pra ver, não deu? Deu. Ó. Agora eu vou virar esse lado aqui, ó. Tá impermeabilizado, ó. E ó a telha que tá jogada aqui no quintal, ó. Olha isso, cara. Olha isso, que interessante, ó. Não molha, não molha. Eu posso jogar água dentro. Tá jogando gotinha d'água e tal. Vou molhar a telha toda, ó. Nem tá nem molhando. Ó. Vou jogar naquela lá bastante água pra você achar porque é pouca água. Vamos fazer o seguinte. O que, moza? De lá, de lá. É, não molha não. Esse lado aqui não tá, ó. Ó. E esse lado aqui, ó. Muita água, ó. Ó. Vem, cara. Olha aí. Arrasou, arrasou. A telha tá seca. Nossa, deu um WDC. Deu um WDC aqui porque eu tinha passado o pincel aqui mostrando pra vocês. Olha aqui, cara. Tá de gotinha. Telha seca, seca, seca. Normal. Não pede, mozão. Requinte detalhes. Obrigada. Agora eu vou fazer o mesmo teste do lado de cá pra vocês verem, ó. A telha não estando impermeabilizada. O que que ocorre? Tua telha normal aí, batendo chuva, ó. Ocorre isso aqui, ó. Olha como é que a telha bebeu toda a água, ó. Olha isso. Como é que foi absorvida a água. Você pode aplicar tanto do um lado quanto do outro, mas geralmente a gente aplica do lado que a chuva bate, né? Que é o lado de cima da telha. Olha aí. Esse produto aqui, ó. O fabricante dá cinco anos de garantia, tá, galera? Depois é só você reaplicar o produto e vai ter cinco, dez, quinze, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, cem anos. O quanto você quiser. O nome do produto é esse aqui, galera. Não é mágica, tá? É tecnologia. Esse produto aqui é o Dry Full. Dry Dry Leves, tá? É um produto que serve para você aplicar em todo tipo de superfície porosa. Você não deve aplicar em superfície lisa. Qualquer tipo de superfície porosa, você aplica duas de mão desse produto e setenta e duas horas depois ele está blindado. Quatro horas depois ele já faz eficaz, igual eu mostrei, mas totalmente blindado, setenta e duas horas depois. E você vai encontrar ele no site www.escutoveio.com E eu, como sou WDC Foguete, na descrição do vídeo, eu vou deixar um cupom de desconto para você estar adquirindo. Tem desde esse frasco menor a frasco maior. Como eu falei, se você tiver uma área muito grande, bota numa pistola de pulverização, produto à base de água, e você vai aplicar e vai ter tua casa blindada. Principalmente para quem tem casa de tijolo e hoje não está podendo rebocar. Você não está podendo impermeabilizar teu telhado com aquelas tintas caríssimas. Use o dry full aí que você vai ter um rendimento top de linha. Um abraço a todos, fique com Deus. E esse telhado blindado aqui, mozão, ficou o quê? Coisa linda! Valeu, galera! Valeu, galera!